E aí pessoal, famílias saudáveis, entrando aí na sua casa, no seu carro ou no seu tempo de edificação, eu sou André Galina. Hello, hello Brasil, eu sou Esther Lara Galina. Estamos aí com o podcast Famílias Saudáveis, mais um episódio e hoje vamos tratar de um assunto muito importante, que gera muitas dúvidas, todo o cenário de adoção, é um assunto inclusive que gera dúvidas também em outras áreas, entre os cristãos, entre as pessoas normalmente, mas pega muito na adoção. Então logo de início eu vou dizer o tema de hoje, a adoção e a maldição hereditária. Qual é ou se existe a relação entre o órfão, o adotado e a maldição hereditária? Por que esse tema? É um assunto muito recorrente, porque é um medo, é uma dor recorrente das pessoas que quando são expostas ao assunto da adoção, logo elas têm na sua mente às vezes esse bloqueio, essa dúvida, esse pensamento. Peraí, como eu vou ter alguém na minha casa que eu não sei profundamente a origem dessa pessoa, os antepassados, os pais, então o assunto da maldição hereditária, a gente vai explicar o conceito aqui, com a adoção infelizmente é recorrente e está na mente das pessoas, né amor? Sim, eu acho que é uma das coisas, amor, que eu mais já fui questionada, é quanto a isso, né? Mas e o passado dessa criança e tudo que ela viveu, né? E no caso aí das nossas filhas, né? Uma questão aí de questão de drogas, de um passado aí, uma vida, enfim, na prostituição, tantas coisas. O quanto isso interfere na vida dessa criança e hoje a gente quer trazer, né amor, isso de uma forma... Por dois ângulos, né amor? Por dois ângulos, por duas maneiras aí, que é a maneira espiritual, bíblica, de como nós entendemos isso e uma maneira também psicológica, da questão mais dos traumas dessa criança. Mas é o assunto que ronda esse tema, né? Exatamente. Os medos que rondam esse tema tem tudo a ver com essa questão também que a psicologia aborda de maneira muito inteligente, muito legal. E eu quero poder trazer um pouquinho disso. Então gente, vamos lá, pra você se situar aí, pra você não sair também aí, continue conosco pra você poder entender tudo isso, vamos trabalhar o conceito da maldição hereditária. A maldição hereditária, de maneira assim bem simplista, tentando te explicar, é aquela ideia de que você vive coisas hoje, ou tem comportamentos, ou tem influências profundas na sua vida por conta de algo que aqueles que vieram antes de você geraram, ou iniciaram, ou também foram já resultado disso. Ou seja, dores, problemas, comportamentos, vícios, espíritos, alguns entendem assim, que estão no presente, na vida de alguém, que isso é simplesmente resultado de algo que veio dos antepassados, a questão hereditária. A hereditariedade existe em vários âmbitos, né, biológicos, por meio de DNA e essas coisas todas, a hereditariedade existe, é científica em algum aspecto. Mas a maldição hereditária, ela é a ideia de, as coisas que eu luto hoje na minha vida, eu luto por conta de escolhas dos meus pais, avós, bisavós e por aí vai. Alguns, eles tratam muito esse tema com espíritos familiares, não é só na minha vida, na minha família age o espírito da prostituição, na minha família age o espírito do alcoolismo, da violência, da criminalidade, né, das enfermidades, da traição, na infidelidade conjugal, dos divórcios. E aí a pessoa coloca tudo que ela vive na conta de uma maldição. E inclusive, eu preciso dizer a você, porque a nossa abordagem vai ser inicialmente bíblica nesse sentido, isso foi muito reforçado, infelizmente foi assim que as pessoas entenderam por conta do conceito de bênção e maldição que existe na Bíblia Sagrada, nós temos isso, textos bíblicos que levaram muitas pessoas a crerem assim até hoje, e eu quero explicar um pouco isso, respeitando... Acho que a grande maioria dos cristãos ainda. Respeitando essas visões também, mas eu quero dar aqui aquilo que a Bíblia nos mostra com clareza sobre hoje, sobre a nova aliança, mas o entendimento de bênção e maldição foi muito fortalecido no meio pentecostal e neopentecostal, principalmente até com essas quebras de maldições, essas guerras espirituais, essas curas nesse sentido. Só que isso teve um efeito muito, às vezes, muito ruim em algumas mentes, em algumas pessoas, em alguns ministérios, porque levou as pessoas a ficarem muito concentradas nisso, procurando o tempo todo na própria vida, na família, o que é maldição. Então, ou seja, o que eu preciso? Eu só vou quebrar com muita guerra, com muito ato profético, com muita coisa, e não desmerecendo as questões espirituais, pelo contrário, tentando entendê-las na ótica de Cristo que nós queremos abordar esse tema. Porque é algo realmente amador, né, amor? Exatamente. Eu me lembro de, na minha infância, viver muito nesse meio pentecostal e muitas pessoas chegarem até mim e eu ouvir muitas pessoas que chegavam com muito medo quanto a isso. E eu vejo que é como se fosse um certo fantasma na vida de alguns cristãos, sabe? No geral, né, abordando aqui não só dentro da adoção, mas na vida de muitos cristãos, assim, muitas pessoas que muitas vezes chegavam até mim, eu me lembro nessa trajetória ministerial, de pessoas que chegavam, ah, Esther, ore por mim, seja num encontro ou em alguma igreja, porque na minha família todo mundo é prostituto, todo mundo é alcoólatra, todo mundo... E eu sinto que isso tá fazendo parte de mim. Só que você via a pessoa trazendo isso de uma forma pesada, como de fato um fantasma, parece que uma perseguição atrás dela... Isso atua nas crenças, isso atua na expectativa de vida. Exatamente, uma crença enraizada quanto a isso no meio cristão, eu acho que realmente é um assunto muito bom, tanto na adoção quanto na nossa vida mesmo, né? Sim. Da gente pensar e refletir sobre isso mesmo. Por que esse conceito é tão forte? Primeira coisa, na adoção, porque as pessoas partem do pressuposto que alguém que está no Estado, na necessidade de ser adotado, nessa orfandade, pressupõe que essa família é pior que as outras. Isso é incrível. Mas por um lado, é muito comum no contexto de órfãos o elemento da miséria, as pessoas que têm medo de um espírito de miséria. O elemento da prostituição, porque às vezes teve filhos que não foram planejados, com pessoas que não assumiram e aquela criança acabou no abrigo. Então, a prostituição. Muito também comum o contexto de droga ou drogadição, como dizem, num conceito mais científico. Esse contexto ser encontrado na família e isso ocasionou uma criança em vulnerabilidade tal que precisou ser adotada. Então, essas questões todas geram, no contexto da adoção, mais medo ainda da maldição hereditária. O que é um equívoco. Por quê? Qual é a família que não tem elementos como esses no seu histórico? A minha não. A minha já está fora. Então, qualquer família tem situações que você não queria para os seus filhos. Exatamente. Qualquer origem familiar, você vai encontrar porque a humanidade é pecadora. E o pecado tem suas várias manifestações. Então, por exemplo, as pessoas não ficam preocupadas com o maldição hereditária quando conhecem alguém rico para se casar. Só que, peraí, não é ruim? A avareza não é ruim? A vaidade? Puxar o tapete para ter riquezas? Ou então, não existe vício? Viciados numa família de ricos? Existem muitos viciados. Não existe pessoas com problemas mentais? Não existe contexto de doenças hereditárias, tipo diabetes ou tantas outras? Então, primeiro, é injusto associar o órfão só nesse contexto de maldição hereditária. Se existe ou não, vamos ver aqui na Bíblia qual deve ser a nossa relação com a maldição hereditária. Primeira coisa, para ser um pouco coerente, para ser minimamente coerente é, não há diferença. Se existe a maldição hereditária de maneira contundente sobre cada ser humano, isso não deixa os órfãos numa situação pior, porque todas as famílias carregam tudo isso. Mas talvez o órfão estar ali, ele foi já resultado, ele foi uma consequência desse pecado de maneira mais incisiva e a coisa ficou um pouco mais forte. Então, essa é a primeira questão. Então, se você, ao pensar em adotar, tem medo do que essa pessoa vai carregar espiritualmente, qual a bagagem espiritual, emocional que essa criança vai trazer para a sua casa, eu quero dizer que você está ou muito enganado ou você é muito hipócrita, com todo carinho do mundo. Porque existe na sua vida, na sua vida, traços na sua família, na sua história, de pecados terríveis. De situações que você não gostaria que perpetuassem nos seus filhos biológicos. Tem coisas que você não quer no seu filho biológico que tem em você. Tem vícios que você não quer que estejam nos seus filhos. Tem comportamentos que você não quer que passe para os seus filhos. Então, é injusto você achar que, olhar para um abrigo, ver ali aquelas crianças apaixonantes e achar qual é a mais perigosa para a minha família, porque carrega uma maldição diferente. Esse é o primeiro contexto. Eu não posso me relacionar com os seres humanos, com medo da sua bagagem e desconsiderando o quanto ali é um potencial de amor, de recomeço. Essa é a primeira questão. Isso é muito importante, né? Sim, sim. Incrível. Eu me lembro que, esses dias atrás, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse isso. Ah, você não tem receio quanto a coisas que talvez existam na família das meninas que você nem saiba, doenças e tudo mais. E a própria mãe tinha um quadro de esquizofrenia que foi desencadeado pelo uso de drogas. E aí, na hora eu olhei para ela e eu ri, eu falei assim, olha, eu tenho receio, sim. Mas, da mesma maneira que eu tenho receio quanto ao Bernardo. Porque na minha família também há muitos quadros de pessoas com bipolaridade, há muitas pessoas com problemas de depressão, obesidade. Há tantas coisas também na minha família como há na delas. Então, acho que é muito acontento isso que você traz aqui primeiro, amor, porque é justamente isso, né? É uma hipocrisia. E, na verdade, sabe o que eu acredito muito também? Me desculpem a minha sinceridade. Eu acho que, muitas vezes, também, é uma certa desculpa que nós gostamos de nos utilizar, sabe? Quando a gente não quer se engajar dentro daquilo que talvez o próprio espírito... Claro, não vão ser todos que vão adotar crianças. Mas todos podemos estar envolvidos com a causa da adoção. E todos podemos perpetuar uma linguagem correta. A verdade, não a mentira. Exato. Então, talvez eu nunca vou ser... Talvez você que está nos ouvindo aqui, você nunca vai adotar uma criança. Mas você pode ser alguém que perpetua a mensagem correta sobre isso. Que, quando ouve alguém falando sobre isso, de forma errônea, você pode ir lá e falar não. Você pode corrigir, né? É porque isso é um dos pensamentos... É igual quando falam de crenças limitantes que impedem algumas pessoas de prosperar. Esse conceito foi muito difundido no Brasil nos últimos anos. E ele tem o seu lado muito verdadeiro. Essa é uma crença limitante para a adoção. Isso é um pensamento, é um paradigma. Eu diria até que é um sofisma, porque parece que é uma verdade, mas não é. Mas vai deixando as pessoas mais distantes dos abrigos. Exatamente. Das filas de adoção. E dos vulneráveis, com medo do que eles podem ter que carregar. É muito injusto. Quando eles não falam de uma questão de maldição hereditária, por talvez já ter um conhecimento a respeito, falam de uma questão genética. Mas aí eu fico me perguntando, que genética maravilhosa é essa que as pessoas acham que elas têm? Eu não tenho garantia alguma na minha família, pela minha genética, que os meus filhos que vão vir do meu ventre vão ser filhos incríveis e perfeitos. E sem problemas mentais, psicológicos, nenhum. Espirituais. Espirituais. Sendo que cada um de nós, amor, se a gente for parar para meditar... Nós temos as nossas grandes lutas. Exatamente. Tanto nós, como a nossa família. Eu venho de uma família pastoral, de pessoas tão incríveis, tão cheias de Deus, mas que têm também as suas limitações, as suas problemáticas. Todos nós temos. E tem o seu background, né? Seus pais têm. Exato. Os seus antepassados. Você não conhece tudo. Exatamente. Na verdade, eu acho que isso é muito importante compreender. E dentro desse contexto de maldição hereditária, essa palavra tão forte, e que muita gente acaba entendendo um pouco errado, vamos entender um pouco esse contexto. Eu quero começar só contando uma história. Eu estava, algumas semanas atrás, compartilhando sobre a nossa história de adoção e falando sobre o poder do amor, da compaixão, essa pauta para missionários. Eu estava ali com alunos, numa escola missionária incrível, que eu admiro muito, numa fazenda, e esses irmãos estavam ali sendo ministrados e eu abri para perguntas. Uma das perguntas mais contundentes que me foram feitas foi onde eu dei uma resposta, que foi o ambiente mais alto, ali daquela palestra, daquele momento que eu tive, tanto ministrando quanto respondendo perguntas. E a pergunta foi justamente essa. Você não tem medo? E o que você pode me dizer, pastor? E foi uma pergunta honesta. Não tinha maldade nenhuma na pergunta. Foi uma dúvida mesmo honesta da pessoa. O senhor não tem medo, pastor, das influências espirituais ou maldições hereditárias que essas crianças podem carregar? E aí a minha resposta, eu não quero dizer as frases que eu usei ali, o efeito que foi dado, até porque eu não consigo reproduzir isso, foi o momento ali, mas basicamente minha resposta gerou em torno do que eu quero explicar para vocês. E levou a galera a aplaudir e a emocionar-se e se engajarem na causa. Então eu vou contar um pouco da minha resposta, abrangendo aqui o assunto e chegando nessa conclusão. Eu vou dar logo de cara a minha resposta. Eu quero construir isso. Vamos lá. Primeiro, o conceito de maldição hereditária começa quando você vê Adão e Eva recebendo consequências do seu pecado. E daí começa já a distorção do tema. Porque foram os pecados do próprio Adão e da própria Eva que trouxeram consequências para eles. Porque Deus é justo. As consequências ali mencionadas, elas reverberaram na terra. Em Gênesis, por ocasião da queda, tem consequência para a serpente. Tem consequência para a terra. Dizem que a terra agora produzia abrolhos, espinhos. Naturalmente, não era para ter essas pragas nas plantações. Tudo era para ser muito mais linear, muito mais abundante. Não é verdade? Então é como se entrasse a maldição na terra por conta do pecado. Isso é fato. O pecado, eu quero que você entenda isso. O pecado é a maldição das maldições. A humanidade caiu. E um mundo caído tem muita coisa ruim. E todos nós pecamos e carecemos da glória. O que é a glória de Deus? É a junção, é a sombra de todos os seus atributos. A plenitude é o próprio Deus em seus atributos. E por que nós carecemos disso? Porque nós perdemos essa imagem. Como humanidade, nós caímos. Estamos então desprovidos da plenitude dos atributos de Deus. Porque fomos feitos a sua imagem e semelhança. Ok. Dito isso, então, estamos diante de um planeta amaldiçoado. Nesse ponto de vista. Porque a humanidade caiu. E isso leva as pessoas a tropeçarem. É com muito suor que comem o seu pão. É com muita dor que vão ter filhos. Mas tudo isso não pode ser visto na ótica de um Deus mal que quis amaldiçoar. Não. Isso limitou o pecado. Isso limitou a liberdade do homem em algum aspecto. Para que possa haver muito mais necessidade de redenção. De retornar para um lugar de plenitude, de bênção e de intimidade. Mas esse conceito não ficou no Éder. Ele se desenvolveu ao longo da Bíblia. Ele se desenvolveu, obviamente, aqui todos os versículos e passagens. Eu quero ministrar para você, mas a gente está preparando aulas e cursos para isso. Porque nós precisamos de mais tempo e sala de aula. Não dá para esgotar aqui. Mesmo que online, precisamos de quadro, de aula para poder entender tudo isso. Mas eu quero dar uma pincelada importante aqui nesse podcast sobre isso. Então, à medida que isso se desenvolve no contexto bíblico, nós vamos ter a lei mosaica. A lei de Moisés. A lei. E essa aliança mosaica, essa época em que os homens se relacionaram com Deus nessa revelação, tinha muito desse conceito de maldição. Quando se obedecia aos mandamentos, você atraía bênção. Quando se quebrava os mandamentos, você atraía maldição. Só que essa maldição, ela é muito mais fácil de compreender. É a maldição imediata das coisas não darem certo, porque eu quebrei princípios. Quebrei princípios e tive consequências. Então, a maldição, num conceito bem bíblico, ela é que nós devemos ter consequências. Não é maldição, é consequências. São consequências dos nossos pecados. Porque maldição é um termo pesado. Porque maldição nos dá a ideia do seguinte. Deus olhou para alguém e falou, eu te amaldiçoo, eu coloco uma praga na sua vida, eu coloco trevas ao seu redor, eu destruo a sua possibilidade de ser feliz. Por quê? Você é um amaldiçoado, você leva a maldição por onde quer que você vá. Então, é muito honesto lidar com o conceito de consequências. Mas é muito desonesto lidar com o conceito de maldição. Mas, por um lado, pode-se entender que todo homem sem Cristo está debaixo da maldição. Que maldição? A maldição do pecado. E qual ela é? Morte. Certamente, morrerás. Se você é um ser eterno e agora vai morrer, você não está sendo o que nasceu para ser. Por quê? Você está debaixo da maldição. Que maldição? Do pecado. O salário do pecado é essa maldição. E esse é um conceito que depois ele vai ter em alguns momentos na Bíblia. Você vai ver Noé amaldiçoando um dos seus filhos. Só que é o único versículo, meio que justificando esse ato na Bíblia. E não se faz teologia com só versículo. E mesmo ali, os cananitas, dali vai surgir Rabi. Alguém que, por que creu, foi perdoada, justificada e entrou na genealogia de Jesus. Não foi uma maldição. Não foi encerrado todo um povo na maldição e não lhes deram possibilidade de redenção. Não. Foi uma maldição inicial por conta de uma desonra que aconteceu ali. E isso nos leva a ter muito cuidado com as palavras com nossos filhos, com certeza. Mas não há instrução bíblica de que os pais têm esse poder de amaldiçoar os filhos dessa forma. É claro que uma palavra negativa de morte de um pai para um filho tem o seu peso. Mas isso não é maior do que o que Deus já disse a respeito daquela criança. Quantas pessoas foram amaldiçoadas pelos pais, mas nasceram de novo e são muito abençoados. Em outras palavras, ninguém, ninguém pode ser senhor do seu destino a não ser Deus. Se hoje cem pessoas apontarem o dedo para você que está me ouvindo e falar, você é amaldiçoado, você é um desgraçado, eu quero te falar, é mais forte o dia que Deus te escolheu e disse, você é abençoado com toda sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, conforme dizem Efésios. Então eu creio, eu creio, eu creio que isso não tem mais poder do que Deus tem poder. Então existe consequência de pecado, existe a maldição do pecado que é a morte e existem pessoas que amaldiçoam com palavras umas das outras. Mas tudo isso está muito inferior com relação ao que Deus sonhou sobre nós, decreta sobre nós, fala sobre nós. E para isso é importante nós crermos na palavra, uma compreensão honesta e saudável da Bíblia nos leva a um conceito muito mais profundo do que a maldição, que é o conceito da responsabilidade. Não é verdade? Olha, Ezequiel capítulo 18, eu quero ler para vocês aqui, eu estou aqui no meu celular com esse texto na versão NAA, a partir do versículo 2 de Ezequiel 18, eu vou ler do 1 ao 4 e depois eu vou ler o versículo 20 em específico. Olha só o que diz aqui, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, então presta atenção, o conceito já estava no povo de Israel, aquele conceito de maldição e olha o que a palavra do Senhor veio a Ezequiel dizendo. O que vocês querem dizer? Vocês ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel. Que provérbio é esse? Abre aspas. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha, e a pessoa que pecar, essa morrerá. Olha só, o profeta é tomado pelo Espírito, o Espírito diz a ele, porque veio a minha palavra do Senhor, para quebrar o conceito de maldição hereditária no Velho Testamento. Olha qual que era o provérbio desse povo de Israel. Os pais comem uva verde, a uva verde é aquela uva que não está madura ainda, e o dente fica aquele, sabe aquele embaçoso? E os dentes dos filhos é que embotam? Não. Quando você come algo, não é o Bernardo que fica doente. Se você come algo contaminado, é você que fica com infecção intestinal, não ele. Mas o conceito do povo já estava, tirando a responsabilidade, olha, se o pai comer algo que embota os dentes, é o filho que vai ter o dente estragado. E aí Deus diz, olha, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não mais vão repetir esse provérbio. Ou seja, a nova aliança que virá vai quebrar a ideia de maldição hereditária na mente de vocês. É feio, é miserável na nova aliança esse conceito. Se você se diz cristão e tem medo de maldição hereditária, você não conhece o poder da cruz. Porque a promessa para a nova aliança é, esse conceito vai ser extirpado. Amém. E olha o que o versículo 20 diz no mesmo capítulo. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Deus está trazendo um conceito da responsabilidade individual pelos nossos atos. Então alguém que nasce em berço de ouro pode se tornar alguém miserável e doente. E alguém que nasce com um passado desastroso pode ser alguém incrível. Porque tem a ver com ter encontrado a libertação no evangelho. E olha o que corrobora com esse texto já na nova aliança. Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Que coisa fantástica nós vamos estar agora diante desse versículo que vai, na nova aliança, resumir tudo isso. Olha que poderoso esse conceito. Eu fui em Efésios aqui, gente. É Gálatas. Por que estava dando errado? Gálatas capítulo 3, verso 13. Muito bem. Olha só. E uma coisa, amor, que acho que arremata tudo isso dentro desse contexto de entender que na cruz foi quebrada a maldição. Na cruz, de fato, isso acabou. E a pessoa precisa crer nisso. Se você crer no evangelho, você tem que crer no evangelho e propõe. Cristo foi feito maldição. Cristo foi feito pecado. A Bíblia vai dizer isso de maneira muito forte, essa substituição. Agora, olha que interessante. O provérbio israelita dizia que quando um pai comia uvas verdes, os dentes dos filhos embotavam. Isso tem uma relação, muitos não conhecem, com o que aconteceu com Jesus na cruz. Jesus estava na cruz e primeiro, na hora que estava com muita dor, ali em Gólgota, ofereceram para ele vinagre com fel. Isso era utilizado para aliviar a dor. Ali ele não quis, ou seja, eu preciso sentir a dor, porque é pela dor dele, pelas pisadoras dele, que nós somos salados. Ali ele rejeitou o vinagre com fel. Porém, quando ele estava já na cruz ali, perto de... A última coisa, antes da última coisa que ele disse que está consumado, ele fez uma coisa antes disso, ele falou, estou com sede. E o que tinha na frente dele? Um pote de vinagre, mas não com fel. Era o vinagre que era utilizado, não é como a gente usa o vinagre para temperar a salada, era o vinagre como se fosse um vinho. Era uma bebida muito ácida. E a Bíblia diz que eles, com um bastão ali, sopo, eles molharam uma esponja ali naquele vinagre e colocaram na boca dele. Isso não mata a sede. Foram novamente cruéis com ele. Mas tem um detalhe, ele precisava fazer algo antes de estar consumado. O que era? Esse vinagre, estava lendo historicamente isso, ele dá a mesma experiência, a mesma sensação que a uva verde. Ele embota os dentes. Antes de Jesus dizer que está consumado, ele fez um último ato. Ele teve os seus dentes embotados, como os filhos, como o provérbio israelita, que quando o pai comia uva verde, os dentes dos filhos embotavam. Ou seja, os pecados que o filho não cometeu, ele teria maldição. Jesus não cometeu pecado, mas levou a maldição dos homens pecadores. E aí ele disse que está consumado. Antes de Jesus dizer que está consumado, ele teve os seus dentes embotados com vinagre. Ele tem a mesma sensação que a uva verde. E em outras palavras, nós não podemos mais acreditar que a maldição hereditária, se Jesus disse, está consumado, depois desse último ato. Que coisa poderosa, né? Que coisa poderosa. E com isso eu respondi para aquele jovem. Falei, olha, você acredita mais no passado daquela família, dessa criança adotiva, ou no poder do sangue de Jesus? Você de fato acredita que tudo se fez novo? Ou você ainda acredita que o velho tem mais poder do que o novo? Então Jesus não veio melhorar a nossa vida, ele veio trazer uma nova vida. O que nós temos que levar aos filhos biológicos e adotivos? Há um novo nascimento. Sem o novo nascimento, todos estão debaixo da maldição do pecado. Família boa, família ruim. Mas com o novo nascimento, todos têm a oportunidade de uma nova vida. E aí entra em algo prático, que você precisa trazer, né amor? Mas do ponto de vista prático dos comportamentos, é uma outra questão. Exatamente. Eu acho que é por isso que a gente decidiu trazer dessa forma, para trazer uma compreensão muito clara que a gente já viu aqui o quanto essa crença que se perpetuou dentro da igreja por muitos anos a respeito da maldição hereditária, ela é uma crença errônea. Mas eu acho que isso traz questionamentos do tipo Esther. Mas e crianças que a gente acaba vendo um comportamento repetitivo? Muitas coisas que se repetem, muitas coisas que, às vezes, vem bebê e parece que é um comportamento que se repete. E eu quero trazer um pouco disso, tanto no nosso contexto real, aqui da nossa família, aquilo que é possível a gente trazer quanto a isso, como também quanto a um aspecto psicológico que a gente precisa entender. Sim, que é muito importante. Eu tenho me dedicado a, nesse tempo, estudar um pouco mais, tanto para conseguir criar melhor as nossas filhas e ter algumas compreensões de coisas que, para nós, também são muito desafiadoras e difíceis, como também para poder ajudar outras famílias por adoção e crescer dentro disso. Então, eu tenho buscado ler mais sobre isso, estudar mais. A gente tem tido, hoje, uma grande quantidade de artigos científicos. É muita coisa nessa área. E é claro que, como você já disse aqui, tanto em relação a isso, essa área também, meu Deus, em 10 minutos aqui, jamais eu vou poder esgotar esse assunto. eu quero abrir algumas linhas de pensamentos para nós pensarmos e refletirmos juntos em relação a isso. Mas, até dando um pequeno spoiler aqui, a semana da adoção está chegando. Nós vamos ter muitos conteúdos quanto a isso. E eu acho que uma das principais coisas, eu acredito, para quem quer ser uma família adotiva é a preparação. Sim. Algo que, infelizmente, nós não tivemos tanta oportunidade de ter. Muitas coisas nós tivemos que crescer ali junto com as meninas, por conta da nossa história. Mas eu vejo hoje que quanto mais as famílias se prepararem, mais facilmente, você vai enfrentar algumas crises. E eu acho que é muito legal a gente entender que essa criança, nós não acreditamos espiritualmente que existam as maldições hereditárias, mas nós precisamos falar dos traumas. Exato. Que eles, sim, existem. A alma do ser humano está em processo de amadurecimento, transformação. E cada um carrega um nível, uma intensidade, esses traumas. E aí a gente precisa entender o que é um trauma. Um trauma, ele é caracterizado hoje, dentro da ciência, como um evento ou uma série de eventos na vida de um ser humano que, de alguma forma, quebra um linear de tolerância frente a problemáticas. Então, traduzindo um pouco disso. Eu posso dizer que eu tenho um trauma quando eu me vejo diante de uma situação que o meu linear, isto é, a minha capacidade de lidar com aquilo é muito baixa. Eu não consigo lidar com aquilo. O meu trauma... Ali você identifica um trauma. Exatamente. Então... Igual você com o rato, vai. Eu ia trazer esse exemplo. Eu tenho... Enfim, eu tenho uma questão com o rato, assim, muito complicada. E é inacreditável porque eu sou uma pessoa de uma personalidade forte. Enfrenta tudo, mas o rato... Que enfrenta qualquer coisa. O que você me colocar para enfrentar, eu tento enfrentar. Mas rato é uma coisa dificultosa porque onde eu morava quando eu era criança, nós tínhamos muitos visitantes. Quanto a isso, né? Os ratinhos apareciam. E eu lembro, assim, daqueles momentos em casa. Ah, meu Deus! Entrou um rato! Aquela coisa... Então, enfim... Isso caracterizou um trauma. Pode ser um rato morto. Eu sei conscientemente que ele está morto. Mas quando eu olho para ele, ele desperta em mim algo que é o meu linear de saber lidar com aquilo é muito baixo. Eu tenho muita dificuldade de lidar com aquilo. Isso pode ser aplicado a qualquer contexto da vida, né? Exatamente. Alguém falando alto. Qual é a grande questão? O limite. Exatamente. As pessoas traumatizadas, elas têm uma sensação de que elas estão em perigo o tempo todo. Então, vamos supor... Existem, por exemplo, algumas áreas da nossa igreja, do prédio da nossa igreja, que eu sei que ali podem ter ratos ou... Enfim, por ser um prédio muito grande, enfim... Um almoxerifado. Um almoxerifado, por exemplo. É um lugar que, quando eu penso em entrar lá, eu já penso em perigo. Já me vem uma sensação de perigo. E os traumas, eles fazem isso. É como se houvesse em nós uma quebra sensorial. Uau! Então, algo dentro de mim foi quebrado. Então, agora, lidar com essas frustrações é muito difícil. A sensação é que eu estou em perigo o tempo inteiro. Você viu aqueles filtros que a criança que não tem noção do que é real ou não, ela vê uma aranha na cabeça dela no filtro e ela entra em desespero? Sim. É como se fosse um filtro, o trauma, de algo que não existe, mas foi projetado pelo medo. Exato. E aí, isso tem um impacto na realidade. Exatamente. Então, ela vai se fechar, vai fechar. Exatamente. E agora, falando mais em específico sobre traumas na infância, nós precisamos entender, enfim, eu quero muito um dia conseguir compartilhar melhor sobre tudo isso, porque é um assunto tão rico, mas nós precisamos entender o que é a infância. Amor, a infância, ela foi, não é à toa que Deus fez faixas etárias. O processo do crescimento. Ele fez o processo do desenvolvimento do ser humano. Quando nós estudamos, e eu me lembro, principalmente na época de formação, enquanto eu me apaixonei pelas matérias do desenvolvimento humano, que, enfim, contemplavam desde ali, eu sou psicóloga, inclusive, para quem está me ouvindo e talvez não saiba, mas contemplavam ali desde a vida intrauterina, ainda no período de gestão, até a velhice, ali, a fase ali próxima da morte. E o quanto eu me apaixonei por ver cada uma dessas fases, porque elas têm muitas características dentro delas. E se nós formos olhar, de maneira geral, para a infância, para a fase intrauterina ainda, ali, quando esse bebê ainda está sendo concebido no ventre materno, até ali, os seus 19, 20 anos, que a pessoa, de fato, 21 anos, esse cérebro já está mais maduro para a tomada de decisões, principalmente, a primeira infância, até os 7, e oito anos, o quanto a primeira infância deve ser guardada. Ela foi projetada por Deus para ser um período ali que essa criança está sendo guardada, protegida, de conteúdos, de tantas coisas. E me entristece demais olhar para essa geração, não só de filhos adotivos, pelo contrário, mas uma geração onde essa é uma fase tão terrivelmente assolada. Então, falando mais de traumas na infância, é na infância que o ser humano é mais vulnerável. É na infância que existem alguns estresses que uma criança não pode passar. E aí entra um ponto que eu quero trazer. Quando nós falamos de um estresse muito intenso na infância, esse estresse intenso é o que gera traumas. É claro, nós não vamos ter famílias perfeitas. Podemos ser saudáveis, que é a nossa proposta aqui. Não vamos ter famílias perfeitas, mas alguns estresses não podem ser vividos na infância, não devem ser vividos na infância. Precisam ser protegidos. Então, os traumas existem. Eles existem. E isso gerou consequências. Exatamente. E aí é por isso que eu quero trazer melhor essa compreensão desses traumas. Por quê? Quando nós pensamos agora no filho adotivo... A pessoa pensa que é maldição, mas é um trauma. Exatamente. Quando nós pensamos no filho adotivo, nós estamos falando de crianças que todas, 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 100%, sofreram traumas. Sim. E aí nós chamamos dentro da... fugiu da normalidade prevista pelo Criador, por Deus e pelo bom senso. Algo naquela família para ter chegado naquele nível de ser um órfão. Exato. E esse caminho que levou a essa consequência teve traumas nesse percurso. Exato. Então, elas estão com algum trauma. Exato. E qual é a grande questão? Nós falamos de traumas interpessoais. a perca de alguém, por exemplo, é um trauma interpessoal, uma violência doméstica, é algo externo, é algo que se vive dentro de um contexto. A negligência, os maus tratos, a violência psicológica, todos são traumas que talvez até mesmo os nossos filhos em algum momento podem viver. Em algum momento, talvez um pai, uma mãe, mesmo que ame esse filho, pode ser violento com ele de uma forma que não deveria e pode gerar ali algum tipo de trauma. Em algum momento, nós podemos ser negligentes com os nossos filhos. Quantos filhos de pastores, pessoas dentro da igreja foram abusadas? Exatamente. Milhares. Isso existe, mas eu quero agora afunilar um pouquinho mais ainda. O trauma do filho adotivo é um trauma complexo. Isto é, são eventos traumáticos múltiplos. quando você olha para uma criança que foi por adoção, ela é uma criança que não são traumas isolados. Ela não foi só abusada, só, tá? Entre aspas aqui, obviamente. Só no sentido que foi pouco, no sentido de quantidade de coisas que aconteceram. não é o abuso em si a grande problemática. Mas quando nós olhamos para uma criança por adoção, nós temos uma criança que foi abusada, que foi abandonada, rejeitada, que viu muitos contextos de violência doméstica dentro de casa, de questões de vícios, pornografia. Então, são traumas que nós caracterizamos de traumas múltiplos. São diversos traumas. Muitas violações do direito da criança e da sua integridade física, da sua inocência. Exato. E aí, quando nós olhamos para esses traumas interpessoais, como eu falei, são traumas interpessoais que acontecem de forma crônica. É uma criança que, cronicamente, aquilo se repete na vida dela todos os dias. Todos os dias, essa criança... Até porque, se a gente for pensar, hoje, até segundo a lei brasileira de adoção, uma criança, gente, vamos parar para pensar, vamos encarar a realidade. Ela não vai para a adoção porque a mãe não deu comidinha do jeito que tinha que dar para ela. Ela não vai para a adoção porque a mãe espancou ela um dia. Ela não vai para a adoção porque ela foi exposta a um conteúdo um dia ou poucas vezes. Para uma criança ir para a adoção, para ela ser destituída de sua família de origem... Chegou nos níveis mais profundos. Foram coisas muito complexas vivenciadas. Muito complexas. Então, e aí, muitas vezes, nós olhamos para isso e falamos, ah, olá, ela nem conheceu a mãe, mas parece que é igual a mãe. Olha só o que acontece. Mas, na grande verdade, isso são os impactos dos traumas. Do contexto, né? E aí, nós temos muitos impactos. o impacto biológico e corporal. Nós temos o impacto cognitivo, o impacto comportamental. Nós temos o impacto afetivo e emocional. E nós temos o impacto na visão de si mesmo. Sim. Na maneira como ele se olha, na maneira como ele se vê. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui muito rapidamente para a gente poder fechar esse assunto. Não vou ir de maneira tão profunda. todos os assuntos aqui, é vale lembrar, a gente está pincelando eles para que a gente possa abordá-los em hora oportuna, de maneira mais profunda. Exatamente. Dentro de um contexto de mais... Inclusive, na semana da adoção, eu vou estar falando sobre isso de uma maneira mais profunda. Mas, é muito comum nós olharmos para essas crianças de maneira biológica e corporal. São crianças que têm alteração no sono, alimentar, parece uma compulsão alimentar, mas, na verdade, ele é um trauma, coordenação e equilíbrio, quanto que a gente não viveu isso com a Duda. A Duda era uma criança que caía o tempo inteiro. Eu levei para avaliação, fizemos testes. E lembrando, não é só filho adotivo que tem trauma, gente. Exatamente. Não é só filho adotivo. Ah, meu filho também tem e não foi adotado. Sim, seres humanos possuem traumas, só que vimos a complexidade que todo órfão carrega. Exatamente. Do órfão, isso é muito mais, é uma complexidade maior, né? É muito comum crianças com imunidade baixa, um crescimento muito lento. Então, essa criança tem sete anos, mas você olha para ela, parece que ela tem cinco. Desenvolvimento físico é, por vezes, comprometido. Exato. Uma sensibilidade ao contato, a criança que não quer muito toque, que não quer que você chegue perto. Apanhou muito, foi abusada, né? A gente vive muito isso com as meninas, quando elas estão em um período de conflitos internos. Não dá conta. Parece que está queimando a pele. Exatamente. A gente chega perto, parece que a nossa mão tem espinho. Algumas vezes a Duda... Em outros momentos, não, né? Quando elas estão estáveis emocionalmente, isso não acontece. Mas algumas vezes a Duda falava, não, não quero. Não, não me dá beijo, não me dá abraço. Esse distanciamento. É cognitivamente uma dificuldade de atenção e concentração. Às vezes, até confundido com o TDAH. Existe muito. Às vezes, é um reflexo desse medo da rejeição. Exatamente. Uma falta de curiosidade, como a gente vê isso nas meninas. Muitas vezes a gente fala algo... Não quer uma profundidade aqui. Não questiona. Não, não vai. Elas se calam. Parece que não tem curiosidade de falar. Não, mas por quê? Questionar. Não tem uma força interativa na situação, né? Uma dificuldade de aprendizagem, de planejamento, problemas na linguagem, dificuldade de conclusão de tarefas. Tudo isso é muito afetado. Tem um trauma comportamental. Então, um pouco controle de impulsos. Muitas vezes, tomadas de decisões muito no impulso. Um comportamento muito autodestrutivo, agressivo, opositor. E, às vezes, não vai ter tudo isso, né? Você vai se ressaltar um desses aspectos. Então, assim, são todos contextos que é muito bom a gente entender que fazem parte de um repertório de alguém que vive um ambiente de traumas. E eu quero, antes de nós terminarmos aqui, ficar com uma frase de um teórico que fala muito sobre a questão do trauma na infância. Jorge Barudi, ele traz muito isso e uma frase dele que diz não há doenças que causam mais danos à criança do que aos maus tratos. Então, perceba, nada causa mais danos a uma criança do que viver num contexto de maus tratos. E nós precisamos olhar para tudo isso, precisamos ver tudo isso e entender. Sim, essa criança vai vir com traumas e, numa outra oportunidade, a gente pode falar como tratar melhor tudo isso, como lidar com tudo isso. Na parte espiritual, a gente pincelou aqui a questão da maldição hereditária, que agora a gente entende de modo prático muito mais a ver com os traumas, que as pessoas acham que é maldição. Mas até o aspecto da maldição hereditária, a família tem que ter alguns posicionamentos espirituais que ressaltam a crença na nova vida, na nova aliança, na bênção de Deus. Sobre quem ela é. Falar o que Deus fala. E também na questão do trauma. Tem métodos para aliviar esse processo todo, para amenizar as consequências. E é isso que a gente quer abordar futuramente. E, obviamente, que você tendo uma visão clara de tudo isso, quando você começar a ver todas essas questões, é muito mais fácil de você saber lidar. Exato. É muito mais simples. Estar preparado é maravilhoso. Aquilo que parece ser tão aterrorizante, você já sabe como lidar com aquilo. E aquilo se torna tão mais fácil. Sim. Nós estamos aí próximos da semana da adoção, né, amor? Vai ser maravilhoso. Vamos ter muitos conteúdos, muita coisa boa. A gente está muito comprometido, né, amor? Sim. Despertar e também capacitar. Sim. Famílias na causa da adoção. Sim. Então tem muita coisa para ensinar, para contar. Exatamente. E para preparar famílias. As pessoas não têm ideia de como todos podem se envolver de algum modo. Algum passo você pode dar hoje. Vem descobrir com a gente. Em relação à pauta, qual passo tem que dar? Tem um passo que pode ser dado em qualquer fase da vida, até para o solteiro. Exatamente. A questão é saber qual é esse passo, né? Eu quero, eu até disse isso nas minhas redes sociais esses dias, por tantas vezes eu me intimidei, né, de pedir às pessoas que nos ajudassem engajando nisso. Por favor, nos ajudem. Eu quero muito pedir, né, que você compartilhe a nossa história, compartilhe as nossas redes sociais, compartilhe esse podcast, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. E automaticamente mais crianças serão alcançadas. Então é isso que me desperta. E é isso, minha gente. A gente fica por aqui hoje. Deus abençoe vocês demais. Sim. Tomem posse aí do que Cristo fez na cruz. E tomem posse também, né, dessa sabedoria de lidar com pessoas traumatizadas, com seus próprios traumas. Exatamente. E vem com a gente. Vamos aprofundar em tudo isso. Não fique de fora do que vamos estar realizando de lives, de conteúdo nas redes sociais. Sim. E também não fique de fora todo episódio. Se você não nos segue lá, ester.laragalina, você... André Galina. André Galina, com dois L's. E dois A's também, por causa que não tinha... Já tinha o Tandana Galina. Muito bom. Então, gente, a gente fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e nos ajudar a propagar essa mensagem do reino. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Amém, Deus abençoe. Beijo, gente. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti